E fala aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, dessa vez eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition pra trazer pra vocês um ACID. E galera, que ACID é essa? Bom galera, a ACID é a ACID do Portal do Fim, então vamos aqui, avançado, vamos colocar aqui no infinito, beleza? E a ACID, qual é a ACID? A ACID é, você coloca tudo maiúsculo, você coloca final, tudo maiúsculo, beleza? Deixa eu colocar aqui. Beleza galera, botando a ACID, você pode escolher aqui, se você quer no Sobrevivência ou no Criativo, eu vou no Criativo. E vamos dar um nome aqui ao mundo, beleza? O nome vai ser CID. Beleza. E vamos criando. Galera, criei aqui o mundo, beleza? É, deixa eu colocar aqui em... Dividir com o trozo aqui. Galera, quando você nascer, você vai nascer numa vila, beleza? Você vai nascer na frente dessa casa aqui. Deixa eu pegar uma espada aqui de diamante. Vocês podem ver que é uma vila, beleza? Muito grande, aliás, é uma vila bem grande. E bom, pra você estar achando o Portal do Fim, é só vocês virem na frente dessa casa, andar pra frente, aí você vai encontrar essa plantinha aqui, beleza? Aí, nessa plantinha aqui, você vai nela. E no lugar onde ela já estava, você vai cavando pra baixo, beleza? Vai cavando, vai cavando... Até vocês encontram a caverna. Desculpa aí galera, o lag. É por causa do meu gravador de tela, mas... De boa. Vamos quebrar aqui. Beleza. Quando você vai encontrar esse lugar aqui, ó. Já aqui já é a dungeon, onde foi o Portal do Fim, beleza? E o que é que você vai fazer pra você encontrar ela? Você... Vai vir ali no lugar onde você caiu, beleza? Vai virar pra cá. Vai andar. Vai entrar aqui nesse lugar aqui. Vai descer as escadas. E quando você descer aqui o Portal do Fim, beleza galera? É... Você vai ver que aqui tem um pouco de enderpeel. Provavelmente na versão 0.13 vamos ter enderpeel. Aí já vamos poder fazer o Portal do Fim, beleza? É... Deixa eu pegar uma picareta aqui pra tá quebrando essa dungeon aqui. Ah, deixa ela aí mesmo. Ah... Bom galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem aquele tapa no gostei. Se não for inscrito, inscrevam-se no canal, beleza? Valeu e fui! Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.